Oi gente, hoje nós vamos falar sobre os vermes, vermes e parasitas, né? Quem são esses habitantes que nos fazem reféns? A maioria de nós somos desconhecedores de que somos comandados por essa legião de um governo profundo. Esse governo profundo faz com que você tenha sua vontade, sua avidez por comer doces, chocolates, pães, queijos, tortas, massas. Você fala, nossa, tô cheio de vontade de comer plástico. O plástico, a vontade do produto alimentício e não da comida não é dada por nós. Nós pensamos que somos nós que decidimos o que a gente vai comer, mas não somos. Quem manda nisso são os próprios vermes. E a forma mais fácil da gente adquiri-los é com o queixo. Porque se você sair lambendo o chão daqui até chegar lá no Taquarau, Taquarau é o nosso parque de exercícios bem bonito. Se você sair daqui lambendo o chão até chegar lá, você não adquirir um décimo dos bichos que você adquiriria ou adquirirá comendo um pedacinho de queixo branco. Hoje, classificado pelo selo de inspeção federal, classificado de acordo com as normas de higiene, comer queijo branco é extremamente danoso à saúde. Por que, Kátia? Classificação dos leites. Segundo o selo de inspeção federal, leite A significa até 40 mil colônias de bicho. Leite tipo B, de 40 mil a 150 mil colônias de bicho. Leite tipo C, mais de 150 mil colônias de bicho. Bicho significa que é só bicho. O que é só bicho, Kátia? Significa que se você, no pior das hipóteses, você pegar um litro de leite, 15 gramas podem ser leucócitos. O que é leucócitos? É pus. E o que é pus? É substância dejeto de micro-organismos agindo contra você. A gente acha que isso é normal, gente. Então, queijo branco e requeijão são as duas coisas mais sujas em termos de parasitas. Micro-organismo, que você só consegue enxergar a microscopia eletrônica. Existe uma bactéria chamada listéria monocitogênica. É a bactéria de maior índice de morte no mundo. Índice de letalidade. E a gente acha que é a toxina botulínica. Não é. É a listéria. E faz parte do intestino da vaca habitá-la. Quer dizer, ela está ali de uma forma natural. Então, e toda vez que a gente vai ordenhar uma vaca, uma búfala, uma cabra, no momento que você faz a ordenha, a vaca ela defeca. E nesse defecar, por melhor que seja o sistema de higiene, que você... Ai, não, mas o meu queijo vem de um lugar da Suíça. Gente, mesmo na Suíça, a vaca faz cocô quando ela vai ser ordenhada. Então, é nesse momento que os leites, eles são extremamente... Os queijos são extremamente danosos. Eu não como porque eu sei da verdade. Agora, um vegetal que eu tenho desconfiança de que não foi muito bem lavado, é menos ruim do que comer um queijinho branco. Olha que coisa. Então, nós estamos falando de um bicho, um verme, um parasita, um micro-organismo que a gente não consegue enxergar, mas que ele está presente em nós. E ele fica presente não só no nosso intestino, como no nosso atirioide, no nosso fígado, nas nossas articulações. E muitos de nós chamamos isso de doenças, mas elas não são. Elas começam com um processo inflamatório simples e pequeno, onde as nossas defesas ficam ali, gastando energia para aquilo. Por isso que para os veterinários, que tratam de cachorros, de gatos, de cavalos, eles sempre orientam que se deem vermífugos para os animais de seis em seis meses. Por quê? Para que o sistema imunológico não fique perdendo tempo com os micro-organismos tolos. E aí sobre também, mantém essa mucosa intestinal íntegra, para que essa mucosa absorva nutrientes e que sobre nutrientes para o pelo, para o casco, para a unha do seu cachorro, do seu cavalo. Então, nós fazemos isso com os nossos animais, nós damos vermífugos seis em seis meses, mas para você, você toma? Não, né? E nós estamos cheios de vermis. Os vermífugos, gente, eles ajudam a gente matar um pouquinho os parasitas mais danosos, assim, tipo giardia, né? Então, o sequinidazol, eu oriento isso, o sequinidazol de mil miligramas, toma dois comprimidos dose única de seis em seis meses. De preferência na lua cheia, porque a lua cheia, ela faz com que os vermes saiam dos órgãos e vá, não todos, né? Mas eles saem e eles vão eliminar os ovos dele. Então, é mais fácil de pegar eles nesse momento. Mas se não der, paciência, ok? Mas nós temos outras formas também que ajudariam e muito. Mas começar tomando vermífugos já é uma coisa boa. Mas só não adianta. Eu tomo vermífugos e depois eu como queijo branco, o requeijão todo contaminado de novo. O que é isso? Eu me limpo, eu me sujo. Eu me limpo, eu me sujo. Não vai dar assim. Para a gente completar, complementando a ação de vermes e parasitas no nosso intestino, uma forma interessante de você perceber é assim. A nossa unha, principalmente as unhas dos pés, elas crescem reta, firme e forte. Para frente. Agora, quando as nossas unhas do dedão do pé, elas começam a nascer. Para dentro, engrovinhando e espessando. Isso significa que o nosso vermes está meio podrinho, está apodrecendo, está com parasitas. Vocês falam, é verdade, é verdade. Então, não adianta passar remedinho na unha, loçãozinha na unha. Vocês precisam melhorar o habitat que está, quem habita o vosso intestino. Então, toda vez que nós pensarmos que eu posso alimentar, lembra? O cachorro branco ou o cachorro preto, eu alimento as bactérias boas, eu alimento as bactérias ruins. Dependendo do que você colocar na boca, você vai estar dando mais ênfase para as boas ou mais ênfase para as ruins. As ruins vão fazer micose, vão fazer dermatite, vão fazer pressão alta, diabetes. Todas as doenças possíveis, doença do endométrio, mioma, endometriose. Todas essas doenças estão relacionadas com o intestino. Todas as pacientes, elas conseguem uma melhora e melhora de verdade a partir do momento que eu melhoro o que eu consumo, eu melhoro os meus resultados. Outro vídeo também, né, gente, esse, né, equipe, falar sobre mioma, endometriose, ovário policístico, que aflige tantos as mulheres. Tudo isso tem a ver com leite glúten. Então, se nós queremos melhorar, não melhorar não, eu digo até curar, porque eu tenho casos de pacientes que ficaram, né, se abdicaram, renunciaram ao leite glúten e elas sumiram com a endometriose. Os miomas, mesmo que eles não desapareçam, eles ficam inativos, eles param de crescer, eles diminuem. Então, está no nosso comando a melhoria dos nossos resultados. Não deixe só para os seus remédios, para os seus exames. Nós precisamos mudar isso. E em tudo está relacionado vermes, desidratação, leite glúten, álcool, remédios como anticoncepcional. Nós vamos precisar entender esse processo para poder mudar os resultados. Gente, me ajude a te ajudar, continua valendo, ok? Então, se vocês querem me ajudar, se inscreva, compartilhe, toque o sininho, faça isso, me mande, né? Me mande uma noção de não saber de vocês, para que dessa forma a gente consiga um resultado, ok? Me ajuda a te ajudar.